A propaganda eleitoral está liberada na internet, mas o eleitor precisa concordar em receber anúncios e mensagens. O candidato também pode ser denunciado se houver abuso. Uma geração conectada o dia inteiro. E são nesses eleitores que os candidatos estão de olho. Nas redes sociais, os eleitores podem ter acesso a milhares de informações, mas a propaganda na internet também tem regras. Nem tudo pode. Apesar de liberada, a propaganda precisa ser autorizada pelo eleitor nas redes sociais. Se te incluir em algum grupo sem autorização. Ah, eu saio. As propagandas nas redes sociais precisam ser gratuitas, nada pode ser pago. Na propaganda eleitoral é vedado qualquer tipo de propaganda paga na internet. A gente já tem diversos julgamentos condenando em outros estados candidatos que usaram ferramentas para impulsionar as suas publicações. Isso vale para o Facebook, Instagram e até o Snapchat, onde o conteúdo só dura 24 horas. Ah, no Snapchat o candidato só pode fazer propaganda se a conta for do partido. E aquelas listas de transmissões do WhatsApp também podem trazer problema. Ele precisa criar métodos de chegar ao eleitor de maneira que seja através de humor, através de conteúdos interessantes, respostas, do que ele pretende fazer durante o plano de governo dele. Incluir em grupo sem autorização no Facebook ou no WhatsApp não pode. Se a pessoa quer de algum fato mostrar que está candidato, que é candidato, suas propostas e tal, ele tem que primeiro me comunicar, né? Porque a rede social é minha. É, se quiser, o eleitor tem como denunciar. E a denúncia pode ser feita pela internet mesmo, por meio de aplicativos que já estão disponíveis e podem ser baixados de graça pelo eleitor. Quem organiza as eleições também vai usar a tecnologia para auxiliar o eleitor e até mesmo quem vai trabalhar no dia da votação. São dez aplicativos feitos pelo Tribunal Regional Eleitoral. E todos são específicos. A Agenda JE, por exemplo, apresenta o calendário eleitoral e disponibiliza todos os eventos. Tem app para mesário e, claro, os das apurações no dia da votação. Mas o queridinho é o Pardal. O Amazonas é o sétimo estado a utilizar esse aplicativo. Ele serve para o eleitor denunciar as práticas ilegais dos candidatos. O objetivo é combater a corrupção. Por meio da submação de uma foto, de um áudio ou de um vídeo, e, claro, detalhando um pouco mais essa denúncia, é possível, então, receber aqui na Justiça Eleitoral, no TRE, e, portanto, acionar a fiscalização para poder coibir aquele ato ilícito. O Ministério Público Federal também fez um aplicativo para denúncias. É o SAC-MPF. Não é exclusivo para a apresentação de denúncias eleitorais. Ele serve para qualquer tipo de denúncia que seja uma atuação do Ministério Público Federal. Mas, obviamente, agora que iniciado o período eleitoral, será incrementado o número de denúncias relativo a ilícitos eleitorais. Com um simples toque no celular, você pode fazer o seu dever como eleitor. Que não é só votar, não, mas também fiscalizar. O uso do aplicativo Pardal faz com que você possa denunciar crimes eleitorais, como compra de votos, propaganda eleitoral irregular e, também, até o uso de máquina pública. Pois é, mas, faltando um pouco mais de um mês para as eleições, poucas pessoas aderiram ao aplicativo. Só do dia do lançamento até essa segunda-feira, foram só 40 denúncias. A maioria por propaganda eleitoral irregular. Mas a gente apresentou o app para vários eleitores hoje, e todos disseram que vão denunciar caso haja problemas. Caso tenha alguma propaganda irregular, eu vou denunciar sim, porque isso é um direito meu. Um futuro melhor sim, né? A irregularidade não vai levar a nada, o Brasil, né? A gente que vai ficar numa pior cada vez mais, como estamos no dia de hoje, né? O seu João ainda não entrou na onda de apps. Eu não sei trabalhar com esse negócio, não. Mas calma, seu João, tem outros meios de denunciar, tanto no site, quanto pelo telefone. Eu acho importante, porque são coisas que não é para fazer, eles estão fazendo coisas irregulares, né? E começou hoje uma campanha de combate ao tabagismo. Ela quer mostrar aos fumantes que o vício tem tratamento e é de graça. Nessa roda de amigos, dois são fumantes. Quem sofre é o seu Manuel, que há 16 anos parou de fumar. Como eu fui fumante, eu fico fumando de maneira passiva, né? Que dizem, né? Mas aqui está o ar livre, ele tem a liberdade para fumar. Eu só não concordo é você estar num restaurante e acender um cigarro no ambiente fechado. Já o Walter reage diferente. Ele não se considera fumante, mas quando vê alguém acender um cigarro, não resiste. É muito difícil eu fumar de manhã, assim de dia, só assim, quando eu estou mais com outras pessoas. No Brasil, um terço da população adulta é fumante. Um programa de tratamento é oferecido em 19 unidades básicas de saúde. Hoje foi lançada uma campanha para conscientizar a população sobre a importância do tratamento. O fumo é um vício, as pessoas não fumam porque querem. Elas até começam a fumar porque querem, mas em seguida elas são vítimas das toxinas do cigarro, da química do cigarro que leva as pessoas a essa condição de viciados. Essa é a palavra. O cigarro contém mais de 4.700 substâncias tóxicas. Segundo a Organização Mundial de Saúde, o tabagismo é a principal causa de morte evitável em todo o mundo. E mais de 50 doenças estão relacionadas ao uso do tabaco. O tratamento dura três meses. Os pacientes participam de encontros semanais em grupos e são acompanhados por profissionais de todas as áreas. Sendo que se precisar do apoio medicamentoso, que a Secretaria disponibiliza, a Secretaria Municipal disponibiliza o apoio medicamentoso, que vem com comprimidos, goma de mascara e adesivos. 80% dos pacientes atendidos nessa UBS largaram o cigarro. Seu Aloysio foi um deles. Fumante por 42 anos, está um ano longe do vício. É, mas não foi fácil não. Ao participar do programa, ele descobriu que precisava da ajuda de medicamentos. Hoje, está limpo, mas ainda é acompanhado pela equipe. Então, valeu a pena ter tomado essa decisão? Até demais, por Deus do céu. E foi dor até para a minha família mesmo. Para a minha mulher, que hoje é doente, ela não pode nem sentir o cheiro do cigarro. A campanha de combate ao fumo vai até a próxima sexta-feira. Já o programa de tratamento é realizado o ano todo e de graça. Uma campanha quer incentivar a conservação da Amazônia. Ela foi lançada no sábado. Um palco foi montado no Rio Negro. Teve ópera e Ivete Sangalo. Um palco flutuante, em formato de folha. A música, ópera. O coral do Amazonas e a orquestra Amazonas Filarmônica acompanharam primeiro Saulo Lucas. Um jovem tenor, cego e que superou o autismo. O show foi para convidados. A ideia era chamar a atenção do mundo para a Amazônia. Tudo por meio da música. Hoje, a gente está com problemas ambientais seríssimos. A gente já sai com uma vantagem que os pequenos estão vindo já, discutindo a questão ambiental. Então, a mim me pareceu que a entrada do Rockerinho nesse projeto é muito importante. A música serve como uma forma de um veículo para que essas ideias cheguem às pessoas e que a gente consiga sensibilizar mais e mais pessoas, mais e mais gente. Ivete Sangalo também cantou. Primeiro sozinha. Depois, com o Plácido Domingo, tenor lírico e maestro espanhol, que chegou a tropeçar no caminho para o palco. Mas não se machucou. Os dois cantaram a Aquarela do Brasil, de Arim Barroso. A gente precisa estar atento a esse chamado do mundo para conosco, chamado do planeta para com a gente. É nossa casa, é nosso lugar e ele clama por cuidado. O projeto Amazônia Live pretende mobilizar doações para investir no plantio de mudas de árvores na Amazônia. As mudas começam a ser plantadas no mês que vem pelas cabeceiras do rio Xingu, que fica no Mato Grosso. E a ideia é ultrapassar os 4 milhões. A campanha deve se estender até 2020. O projeto tem apoio de instituições ambientais e, na primeira fase, vai envolver 15 municípios do Mato Grosso. Mas as mudas também vão ser plantadas em outros estados. O show de sábado durou 1 hora e 20 minutos. Plácido Domingo deixou o palco com aquele sorriso. Ivete deixou o palco para comandar uma festa na Ponta Negra, em um show que também fez parte do projeto. E cantou para uma multidão. O Jornal em Tempo de hoje fica por aqui. Você pode rever as reportagens em nossa página no YouTube ou no Portal em Tempo. E também pode fazer sugestões pelo nosso número no WhatsApp. Uma ótima noite para você e a gente volta a se encontrar amanhã às 6h15. Até lá! Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legenda Adriana Zanotto